Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Vou gravar meu final de semana pra vocês pra voltar com meu diário da reeducação alimentar, que é o que vai se chamar agora. Eu postei um vídeo pra vocês semana passada, né? Quando eu tô gravando agora esse vlog, né? Porque são 5 e 9 agora da manhã, eu ainda não vi os comentários e tal. Eu vou comentar eles aqui com vocês. Como vocês viram, eu vou começar a... Eu já tenho feito isso, mas eu quero filmar pra vocês essa reeducação alimentar que eu tô, sem neura, sem ficar me privando das coisas, sem ficar me preocupando com balança, mas sim de estar me preocupando de passar pra vocês uma alimentação onde eu esteja comendo saudável, onde eu esteja comendo o que eu tenho com vontade, onde eu mostro mesmo as coisas pra vocês e sem esperar críticas. Eu sei que vão ter muitas críticas, entendeu? Sobre a alimentação, sobre o que pode e o que não pode. Mas a gente acha que tem que saber controlar a quantidade, tudo certinho e direitinho. Vou pesar sim pra vocês, gente, mas no tempo que eu senti vontade, eu não quero ficar com essa pressão de que eu tenho que tá pesando, que eu tenho que tá mostrando meu peso, que eu tenho que tá perdendo peso. Não, gente, vai ter semana que eu vou perder peso, vai ter semana que eu não vou perder peso e eu não vou ficar me privando disso, entendeu? Eu ainda não consegui perder o peso que eu quero, eu ainda não consegui bater a meta que eu quero. Tô um pouquinho longe, sim, de bater a meta que eu quero, mas eu sei que eu vou bater, entendeu? Então, eu simplesmente, enquanto eu tava gravando o diário da dieta, que agora eu mudei o nome de área da educação alimentar, eu tava me sentindo muito pressionada e isso tava acabando mexendo muito comigo, eu não consegui emagrecer, entendeu? Então, dessa vez, eu quero voltar a filmar, porque eu sei que vocês sentem falta, mas eu quero filmar de uma forma diferente. Mas desse jeito que eu tô indo, eu já notei que eu tô dando uma boa desinchada, algumas roupas que não estavam entrando, estão entrando. E eu estou satisfeita com o meu corpo, gente, eu estou satisfeita do jeito que eu tô agora. Simplesmente, eu quero uma rotina saudável, ter hábitos de levantar, de fazer uma atividade física, que é bom pra mim, entendeu? Então, gente, se vocês gostam, né, clica no gostei, que eu sei que vocês gostam. Pode comentar aqui embaixo bastante também as suas dúvidas, se vocês também fazem isso. Me segue lá no meu Instagram, na minha página do Facebook, indique o canal pra sua amiga, que aqui eu dou várias diquinhas também. E, gente, agora são 5 horas da manhã, eu pego um copo d'água e faço uma simuladora de caminhada em jejum. Então, gente, bora começar esse dia. E, aliás, eu liberei a resenha desse simulador de caminhada, onde vocês me pediram muito de ter pouca visualização. Quem não viu, vai ver, tá bom? Então, é isso, gente, bora começar esse final de semana. Prontinho, gente, uma hora de simulador de caminhada feito. Tá aqui do lado, em jejum. Já foi 500ml de água. Já deu pra queimar 500 e poucas calorias. Vou deixar aqui do lado pra vocês verem. O dia tá começando a amanhecer. E agora eu vou tomar meu café da manhã. E olha só. Muito sol por aqui, ó. É muito, 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 muito bom, gente. E é muito bom você fazer exercício quando você tá com vontade, quando você tá com aquela vontade de fazer exercício. Você levar aí uma reeducação alimentar, um estilo de vida, sem você ficar se preocupando com balança, sem você ficar se preocupando com nada. Porque eu falo, alimentação saudável e atividade física são ótimo. O emagrecimento é consequência, gente. É uma mudança que vai vindo no seu corpo aos poucos. Primeiro a gente muda aqui, depois começar a mudar aqui. A gente tem que levar a reeducação alimentar, atividade física, como um estilo de vida que a gente tem que ter, porque é bom e é saudável pra gente. Porque hoje a gente é novo, mas a gente vai colher esses frutos lá na frente. De não ser uma pessoa sedentária, de ser uma pessoa que não só come bobeira, que comer uma bobeirinha de vez em quando, uma coxinha, uma coisinha assim, é saudável sim também, porque é gostoso, a gente gosta de comer, mas é bom você também comer fruta, você comer uma coisa mais saudável também no almoço. Então, a gente pode ser saudável, pode praticar atividade física, mas também pode se permitir, deve se permitir. E o emagrecimento, gente, com a reeducação alimentar, com a atividade física, sem você estar se preocupando com balança, sem estar se preocupando com nada, vai vir. E eu vou mostrar pra vocês que vem, tá bom? E agora eu vou tomar o meu cafezinho da manhã, ver o dia ele acabando de nascer, e é isso. Olha isso, gente. Por isso que eu gosto de acordar cedo. É claro que às vezes nem sempre a gente consegue. Olha só que dia maravilhoso, que sol lindo. Ó, não é nem sete horas ainda. Solzinho vindo, nascendo. Bom, gente, o dia já está amanhecendo, o solzinho já está subindo, está lindo, maravilhoso. Já preparei meu café da manhã, vou mostrar pra vocês. E como vocês viram, gente, o dia está lindo, 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 lindo. A sexta-feira maravilhosa, de um solzinho top, que eu amo. Então, gente, meu café vai ser algumas rosquinhas. E meu cafezinho com leite. E coloquei uma colherzinha de açúcar. O leite que eu estou usando é esse leite em pó integral, o da Piracanjuba. Muito bom. R$13,75. E essa rosquinha aqui que eu estou comendo. A manteigada. Dessa marca aqui que eu não sei falar. Então, esse vai ser meu café da manhã. Lembrando, gente, como eu conversei com vocês, essa vai ser minha nova alimentação. Eu sei que algumas pessoas vão dar palpite. Mas é com isso que eu consigo emagrecer. É assim que eu consigo emagrecer. Eu não consigo mais ficar cortando tudo. Que isso não pode, que aquilo não pode. Em pouca quantidade, minha filha, você pode tudo, tá? Então, meus amores, vai dar 10 horas. Já coloquei feijão pra cozinhar. O arroz tá pronto. A saladinha também. E como agora são 10 horas, eu vou lanchar. Peguei duas bananinhas, tá vendo? Piquei, coloquei mel e aveia pra poder comer. Vou comer aqui agora. E eu quero agradecer muito vocês pelos comentários que vocês estão deixando no vídeo. Onde quero fazer uma reeducação alimentar, né? O recomeço. Mostrando tudo que eu como. Essas coisas assim. Falei com vocês também sobre cobrança de peso. Quanto você tá pesando. Quanto você já emagreceu. É claro que teve gente já que perguntou qual é a sua perda atual. Então, gente, é isso que eu não quero mais ficar fazendo. Na hora que eu tiver com peso ok, que eu vou falar assim, Nossa, tô muito feliz com esse peso. Já emagreci. Tô emagrecendo. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Isso não significa que eu quero esconder o meu peso. Claro que não. Eu não tenho problema em algum em mostrar. Mas simplesmente essa competição. Ah, de quanto você já perdeu. Quanto você tá perdendo por semana. Quanto você tá emagrecendo. E isso acaba pressionando a gente ter que emagrecer de qualquer maneira Durante a semana. Pra poder mostrar pra vocês quanto a gente já tá perdendo. E não é assim, gente. Emagrecimento tem que ser uma coisa legal. Uma coisa boa. Não uma coisa assim que você tem que mostrar pra alguém Que você tá emagrecendo. Não. Eu tô me alimentando saudável. Comendo o que eu quero. Como eu tô acostumada a comer. Sem frescura. Dieta sem frescura mesmo. Com coisas que eu tenho na minha casa. Que dá pra emagrecer. Fazendo meus exercícios. É claro que eu tenho uns aparelhos em casa pra fazer exercícios. Tem. Mas se eu não tivesse eu ia caminhar. Eu ia comprar uma corda e ia pular. Ia caçar algum exercício aqui na internet pra poder fazer. E conforme eu for emagrecendo. E que eu for gostando. Como for ficando. Eu vou mostrar. Não só o meu peso. Mas também vou mostrar o corpo. Como é que está. Porque. As vezes gente. O número na balança não quer dizer nada. Nada. Porque muitas vezes. O número na balança não tá te mostrando aquilo que você quer. Mas se você olhar no espelho. Colocar uma roupa. Ou aquela roupa que você via. Que tava apertado. Você vai ver que não tá apertado mais. Então. Enquanto a gente focar só em números na balança. A gente nunca vai conseguir emagrecer. A gente tem que tirar um pouco sobre essa questão de balança. De peso. Porque o mais importante da reeducação alimentar. É você sair do sedentarismo. Que é praticar uma atividade física. Que é tentar comer o máximo possível. É saudável. Mas também sem abrir mão daquilo que você gosta. Tá bom? Bom meus amores. Vai dar meio dia. Já bebi bastante água também. Com aquela garrafinha minha. Que eu ando pra cima e pra baixo. Essa mesmo. Já bebi bastante água. Almocinho pronto. Vou mostrar meu almocinho aqui pra vocês. Vou almoçar. Tomar bastante água. E hoje. Resolveu fazer um solzinho mesmo. De lascar. Né? Quando eu falei pra vocês. Que o dia tava bonito. Que o sol tava na sede. O meu filho do céu tá limpíssimo. Tá um calor. Então vamos para o meu almocinho. De sempre. De dieta. De educação alimentar. Franguinho grelhado. Uma coxinha de feijão. Duas colheres de arroz. E saladinha de alface. Quanto mais. Que é o que eu gosto. Uma comida simples. E do dia a dia. Né gente? Como vocês podem ver. Sem. Como é que você fala? Sem peso na consciência. Né? Comendo o que você tem vontade. Meu cantinho que eu fiz aqui, ó. Na cadeirinha. E olha só, gente. Como é que tá calor. Mas tá calor hoje. Com pressão. E agora eu vou lanchar. Três casadinhos de biscoito. Deixa eu virar a câmera que é melhor. Três casadinhos desse biscoito aqui, ó. Creme crack de água e sal. Com manteiguinha. E meu café. Com aquele leite que eu mostrei pra vocês cedo. E meu jantar hoje. Mais tarde, né? Vou fazer uma omeletezinha pra me comer. Pra comer uma coisinha mais leve à noite. E disso aí vai ser um chazinho, né? Então é isso. A gente comi nas horas certas. Porque de três em três horas. E mais tarde eu lancho. Eu janto. Então poucas quantidades. O que eu como. Mas nas horas certas. Bom, gente. Boa noite. Seis horas. Não irei jantar. Vou tomar só um chazinho aqui só. Porque eu não tô com fome. Bebi muita água. Comi direitinho hoje. Então, gente. É isso. Boa noite. E até amanhã. Bom dia, meus amores. Bom dia. Sábado. Sábado. Quase oito horas da manhã. Hoje eu não acordei cedo. Pra poder fazer exercício. Que geralmente eu tenho feito mais de segunda, sexta. Às vezes, quando dá aquele ânimo. Eu faço aos sábados. Aí eu acordei agora. Não tô sempre com tanta fome. Tô com vontade de tomar assim um suquinho detox. Vou ver os ingredientes aqui. Vou preparar um suco detox. Aí eu falo pra vocês o que que vai ser. Então, acordei agora. Final de semana eu gosto daquela descansadinha, né? Pra gente começar aí também a semana já fazendo atividade física. Acordando mais cedo, né? Que durante a semana eu tô tentando acordar entre cinco e meia, seis horas da manhã. Entendeu? Pra poder já começar cedo. Fazer exercício. Pra poder agir as coisas. Ontem eu me alimentei super bem, bonitinho, direitinho. E eu adorei. Então, bora aí pra mais um dia. Bom, gente. Suco detox pronto que eu vou tomar agora pela manhã. Couve. Folha de hortelã. Gengibre. E... É... Pera aí. Couve. Gengibre. Folha de hortelã. E limão. E adocei com adoçante. Então, eu vou tomar aqui. Então, vai ser meu cafezinho da manhã. Delícia. Bati bem batidinho. Como eu não tô com vantagem de tomar café. Aqui, ó. Além de ajudar... Dar aquela saciada, né? Ajuda a desintoxicar. Ajuda a limpar o organismo. Ajuda a dar aquela acelerada. Então, é maravilhoso. Garrafinha companheira diária. Tá aqui, ó. Toma umas três, quatro dessas aqui por dia. E super ajuda a desinchar, gente. Água é ótima pra isso. Bom, gente. Agora eu vou almoçar. Já vai dar meio dia. Eu tô aqui com o meu pratinho arrumado. É, lavei o meu cabelo. Tô com esse arquinho aqui, né? Como eu não tenho feito relaxamento. E eu tinha inventado de fazer franja, né? Então, eu coloco o arquinho. Pra dar uma abaixadinha no cabelo. Mas eu tenho um bom tempo. Já que eu não faço relaxamento. A raiz tá bem grande. Agora eu vou mostrar meu almoço aqui pra vocês. Temos aqui alface. Meia conchinha de feijão. Duas colheres de arroz. E essa carnezinha aqui que eu adoro. Gente, eu amo essa carninha recheada. Então, esse aqui vai ser meu almoço. Bom, gente. Agora eu vou lanchar um pedacinho desse bolo. Que eu fiz. Olha só. Como é que ficou lindo esse bolo. Maravilhoso. E fiz dessa marca aqui, ó. Apetit. Sabor laranja. E custa apenas R$2,69. Gente, olha isso. Muito baratinho mesmo. Eu sempre compro bastante dessa marca. Que eu amo fazer esses bolinhos pronto. E ele fica super altinho. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês a câmera. Ó, botei aqui um pedacinho pra eu comer, ó. Meu cafezinho. E olha só como que ele fica altinho e muito bonito. Olha que bolo, gente. Maravilhoso. E é dessa marca, ó. Apetit. Não sei se tem onde vocês moram. Sabor laranja. E olha o precinho, gente. Muito bom mesmo. E fica uma delícia, tá? Então, agora eu vou lanchar. E uma ótima opção, né, gente? Um bolinho super baratinho, ó. Que você pode fazer na sua casa. Pra um chazinho da tarde. Um lanchinho da tarde com os amigos. Ou com a família. E muito baratinho. Procura ver se tem na cidade de vocês. Aqui eu só achei em um mercado até agora. Mas toda vez que eu vou, eu compro um monte. Porque é R$2,69. Eu faço a festa. Bom dia, gente. Domingou. Domingou. Já tô com meu cafezinho aqui, ó. Meu pedacinho de bolo. E minha xícara de café. Que eu amo café. Eu tomo muito café. Esse aqui é o bolo que eu mostrei pra vocês. E, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Dessa minha nova jornada, né? Dessa nova... Nesse novo estilo meu. E de reeducação alimentar. Emagrecimento, né? Um estilo mais flexível. Sem ficar me cobrando tanto. Entendeu? Então, eu quero dizer pra vocês. Assim que eu ver que eu tô no peso bom. Que eu tô chegando lá onde eu quero. Eu vou pesar pra vocês. Isso não vai demorar muito. Vou continuar gravando tudo pra vocês. Ontem à noite eu não consegui encerrar o vlog. Porque tava tendo, assim, um som alto aqui. Porque eu falo... Tinha um bar, né? O bar acabou. Aí vem os vizinhos. Então, minha filha. Colocaram os pagodes altos, minha filha. Que parecia que o pagode tava aqui dentro da minha casa, né? Mas não tava. Então, eu não tinha como encerrar o vlog ontem, né? Porque senão ia bater a música aqui, né? Aí eu tomei ontem esse Regula Life, né? Um chazinho. Da Bem Star Life que eu recebi já faz um tempo. Fiquei fazendo vários nadas, né? Porque você vai pra onde? Já não tem lugar nenhum pra poder ir. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero dizer pra vocês que eu não tô enrolando por questão de pesagem. Simplesmente eu não quero me cobrar com isso. A minha alimentação é essa aí agora que vocês estão vendo. E eu vou mostrar pra vocês que dá pra poder emagrecer com essa alimentação. Sei que vai ter muitas pessoas que vão ficar... Não, 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 não. Não tô nem ligando, entendeu? Porque essa é a minha alimentação. Cada um tem seu jeito de se alimentar, de emagrecer e tal. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. Vai nas minhas redes sociais e indica no canal da sua amiga. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!